Oi meus amores, eu tô de volta aqui Mais um vídeo neste canal E vocês estão aí assustados achando Ai Carol, o que você tá fazendo aí? Então, isso mesmo Eu invadi o canal da Ana Moscone Porque eu pra variar Pensei em uma trollagem muito Mas muito legal Com ela, sério Então você já tem que deixar muito like aqui Nesse vídeo, tá bom? Comentar, comentar ideias de vídeos Que a Ana sempre lê, ela tá sempre dando um coraçãozinho Pra vocês Segui ela lá no Insta, que é a Ana Moscone Vai tá aparecendo aqui E também, gente, ela tá chegando a 1 milhão e 500 Tá bem pertinho de bater Então vocês tem que compartilhar com todo mundo Manda no grupo do zap, compartilha com os amigos Posta lá no Instagram Que ela também sempre olha quando vocês mencionam a ela Tá bom? Então, ó, o que eu vou fazer? Gente, eu vou até mostrar devagar Em câmera lenta Gente Eu tenho um mega hair lá na minha casa De quando o meu cabelo era mais escuro, né? Porque eu, inclusive, já fiz vídeo com ele e tudo mais E aí que eu pensei A Ana tem um xodó naquele cabelo, né? Aí eu pensei em trazer esse mega hair Que eu tenho Trouxe só um pedaço Peguei uma tesourona Por quê? Porque eu vou fingir, gente Que eu cortei o cabelo dela Sem ela perceber, entendeu? E a hora que ela vê esse cabelo na minha mão Ela... Não sei nem o que ela vai fazer Eu acho que ela vai brigar muito comigo E aí que eu falei A gente veio aqui hoje Por quê? Por que eu tô aqui na casa dela, né? Que a gente combinou de fazer tatuagem hoje Então a gente vai lá fazer tatuagem E aí eu estou aqui pra gente ir lá fazer tatuagem E o Tony, gente O Tony, encontrei com ele Conversei com ele no zap também, né? O Tony veio aqui porque a Ana precisa fazer uma inserção Então o Tony veio só rapidinho aqui pra ela fazer Mas eu já peguei, combinei com ele Falei, Tony Eu vou guardar todas as minhas coisas na sua bolsa Porque daí ela não vai perceber E lá em cima quando a gente chegar Aí eu tiro tudo, entendeu? Então tipo assim Foi tudo muito esquematizado Por isso que merece muito like, entendeu? E tem que ter muito like Pra eu sempre estar voltando aqui trolando ela Que eu sei que vocês gostam Vocês acham muito engraçado Não é só ela me trolando não Porque eu invado mesmo pra trolar ela Então eu vou já chamar o elevador Pra gente já subir lá Tô um pouco nervosa Tô um pouco nervosa Porque eu não sei o que ela vai fazer comigo, entendeu? Vamos esperar A hora que chegar o elevador Eu volto aqui Pra gente, vocês acompanharem Eu escondendo as minhas coisas Gente Eu quase fui presa lá no elevador Chegou Vambora, Tony Pelo amor de Deus Que eu não quero ficar presa aqui Tô com a bolsa aqui do Tony E tem que apertar Senão não sobe E o que eu vou fazer Vou guardar Ixi Parece que parou Parou Oi Tudo bem? Bom dia Gente, voltamos Que eu tive que receber o pessoal do elevador Mas eu já escondi tudo aqui, ó Tony, tá tudo na sua bolsa, hein Você não vai me esconder nessa bolsa Onde eu não possa ver Vai, Tony Tá faltando Tony Gente, ó Vou bater aqui na porta dela E Tony, você abaixa a câmera Só que deixa gravar E você aí se posiciona onde você acha que vai ficar melhor Se quiser eu faço café Não, eu vou comer um suco Mas tem um Ah tá Acho que Eu queria ter que algum coisa em suco Tem refrigerante Se quiser eu faço café Não, eu vou comer um suco Pode pegar com a vontade Tem mais geladinha Querem bolo, quer pão? De boa Eu vou fazer um vasco aqui, tá? Tá, rapidão, tá, Tony Vou comer aqui, não comi nada, hein, velho Vou aproveitar Hoje Gente, sério Alguém me ajuda A ser fitness Porque eu não tô conseguindo Por favor Olha pra quem você foi pedir isso Tá perto O que eu já achei Nossa Ai, vai ontem Minha mãe fez o Drogonoff Ontem, Tony Claro Se eu tivesse quinto gravar ontem, ó Mas enfim Minha mãe fez o Drogonoff Tava agendado ontem, né? Ela não teve compromisso Deve ser um vídeo compromissado Tava agendado Mas ela remarcou a agenda dela Não, ele tinha compromisso Ah, é, nem consegui Aí eu gravei o... Mas hoje ia ficar até melhor, né? Tipo, pra eu fazer a inserção e tal Pois é, né? Esqueceu seus compromissos? Tony De vez em quando ela dá dessas Olha, eu vou comer uma xinxa Não sei se eu vou comer inteira Eu vou comer metade A vida ela dá uma dessas, né? Eu vou gravar uma história Ah, pronto Eu tô tentando arrumar meu cabelo Que não tá dando Nossa Véi, eu passei tão perfume Que eu passei perfume Tá na unha Eu engoli o perfume agora É, é só momento Gente, eu treinei hoje Aí eu tô descabelada Eu não lavi meu cabelo Não estou muito obrigada Ah, é? Ah Olha quem tá aqui em casa Tomando um suquinho Bem de boa Bom dia Com cabelo escuro Nossa Se fosse pra você, minha filha Tava ótimo, né? Mas enfim Carol está aqui Ai, minha gente E nós vamos fazer uma coisa bem legal Daqui a pouco Vamos A gente já fez uma vez Aqui, mostra E a gente vai fazer de novo De novo Miga, acho que eu vou fazer um pipi Pode não vai mexer Faz um pipi Olha, vê se eu aguento isso Fazer um pipi Deixar o chinelo aí Que eu já sei de casa Ó, marcando a pessoa errada, amiga Oi Como assim sabe marcar Oi Não, marca coisa errada Sério, eu como depois Fico me arrependendo Ai, gente Só por Deus, né? Hum Falando nisso, Tony Hoje A noite de você conseguir A gente vai gravar com o João Hoje aqui, tá de boa Você consegue? Sim Na real Eu tenho que ver com ele, né? O que? Com o João O cabelo tá tão lindo, né? Ele não tá longe Tá todo bagunçado Que eu não penteei nem direito Sai correndo de casa Não, mas ele tá bonito Antes que é mesmo que você colocou São Paulo Tá bem bonito Acabou o café, velho Nossa, que raiva Você tá louca, Carol Amiga Você tá louca, velho O que você fez? Eu não apertei com o meu dedo Eu não apertei com o meu dedo Eu não apertei com o meu dedo Amiga, mano Amiga, não dá pra ver Você tem noção que você cortou o meu cabelo? Você tem noção que você cortou o meu cabelo? Deixa eu ver Você tem noção? Deixa eu ver se ficou um tufo ou não Nossa, velho Que brincadeira sem graça Ficou Tony Eu, hein? Tony Tô presa Nossa, mano Eu não acredito que você fez isso Sério mesmo Olha aqui, Tony Sabe, Carol O que tem que ser assim graças É cortar o cabelo dos outros? Vai ficar assim Amiga, é porque você tem muito cabelo Você acha que vai fazer diferença? Não vai fazer diferença não Que saco, mano Juro Meu Deus Oi Oi Pode subir Tá? Não, mas tá chegando, velho E aí? E aí o quê? Para Mas é mega, acho que, sei lá Será que a mulher não consegue fazer? Mãe, eu não acredito que você fez isso, velho Mas será que a mulher não consegue fazer o meu tufo? Você tá louca, velho Você tá louca Você cortou o meu cabelo, velho Você cortou o meu mega Eu não consigo ver Eu não consigo ver o meu cabelo Não consigo ver Amiga, tá um tufo atrás Nossa, mano, juro Que saco Eu não consigo ver o meu cabelo Eu não consigo ver Eu não consigo ver Eu não consigo ver Eu não consigo ver Olha aqui que eu peguei O meu mega Que tá brincando Mano, eu não acredito Aí eu fui no banheiro Coloquei no bolso Coloquei a tesoura aqui atrás E ó Caiu na troll do cabelo Mano, juro Que eu tava Eu juro Deu certinho Que eu tava assurtando, velho Eu tava assurtando Só que assim Por algum momento Eu achei que eu falei Meu, ela deve ter cortado o meu mega Porque, não sei O mega Porque o mega Ele fica meio misturado Mas como é grande assim É o mega, né Meu cabelo é grande O meu cabelo Ele é aqui assim E o mega é aqui Eu falei Será que ela cortou o mega? É porque a hora que eu já leio Na sua cabeça Eu já leio aqui, né? É, então Ela veio por cima Mano, eu não acredito nisso Você tem problema, velho Ela tem problema O que tá acontecendo aqui? Ó, é o seguinte Eu combinei com o Tony Por quê? Porque você sempre tá me trollando E eu fiquei prova Revoltei Aí eu vi lá em casa isso aqui Tipo, quando eu era morena Eu falei Bom, o Tony Mentira, eu nem sabia de nada Sabia sim, mentira Gente, eu tô passada Ele falou que ia vir fazer a inserção Eu falei Bom, então você aproveita Pedir pra ele deixar a câmera ligada Colocar uma câmera sem nem tchum Deixar uma câmera parada ali Olha lá Aí chegou Gente, sério Chegou Miga, olha o que a gente tá gravando Miga, ela Eu trouxe ela Agora? Uhum Cortou o seu cabelo Meu Deus, meu Deus Juro, você tá entendendo Quase morrido o coração Meu Deus, eu li o negócio desse teu cara Pois é Mas ela me trollou Isso aqui é o cabelo dela Mas não por isso Se você quiser Não Você tá louca Você nem chega perto do meu cabelo Porque senão eu arrebento você Oh Não, eu nem arrebento você, amiga Mas eu fiquei bem chateada, velho Mano, juro Se eu ia ficar brava Se eu fosse comigo também Eu ia ficar brava Será que eu fiquei pensando na hora? Será que eu fiquei pensando na hora? Eu falei assim Eu acho que ela deve estar me trollando Que é impossível Eu fiquei procurando a câmera e tal E eu Burra A câmera tava ali Só que nem o Tchum Que tava gravando a câmera, né? Nem o Tchum Por quê? Quem é bom na trollagem faz assim A Carolzinha é muito boa de trollagem mesmo Ah Porque eu tinha que confiar E eu não tinha nada a ver com isso Mas Vou até ali Vou ali tomar café, já veio Mas Olha, gente Por que que acontece? A gente combinou Que eu falei, né? O Tony veio aqui pra fazer A inserção E a gente ia tatuar Nós três Aí a Lays veio pra cá Pra ir todo mundo junto E a Bonita faz isso comigo A outra colocando cabelo Por quê? Eu faço o quê? Eu aproveito Quando vocês menos esperam Quem é bom faz assim Sério Meu Deus, eu tô passada As ideias Tudo agora Ai, menininho Ó, agora vem com beijinho, né? Agora é assim Mas enfim, gente Olha, eu fui trollada mesmo Foi, com sucesso Então fazer o quê? Então fazer o quê? Tem que deixar like Deixar muito like nesse vídeo aqui Se inscreve no canal Pra gente bater 1 milhão e 500 Cara, e eu falei Que se eu bater 1 milhão e 500 Eu vou fazer uma loucura E cara Eu falei pra eles Eu vou querer opinar Vai querer opinar, né amiga? Ixi, eu tenho várias ideias de loucura Eu já opinei Mas enfim, meus amores Ó, vai lá Ativa o sininho de notificação Pra vocês não perderem os vídeos Que agora aumentou A sequência de vídeo Ou seja Vai sair vídeo Toda segunda, quarta e sábado Então é vídeo que não Olha Não acaba mais Viu, eu até ajudei Mas é bom Ainda deu Dei o vídeo mais Eu não vou nem falar nada pra ela, gente Não vou nem falar nada, tá? Mas é isso Segue a gente lá no Instagram Mô, já que eu cheguei Vem lá A gente chegou agora, gente Mas cheguei na hora certa Agora que ela vai divulgar Vem só pros trânsitos Que boba, né? Amei E é isso, meus amores Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau Então agora, tá querido pra você Vem cá Não